A cigarrinha do milho é uma praga de ampla ocorrência nos plantios de milho no Brasil, que causa enormes danos, reduzindo drasticamente a produtividade da lavoura. Esse inseto, durante a sua alimentação de sucção de seiva, tem a capacidade de transmitir patógenos que causam os enfesamentos na planta de milho. Em busca de reduzir o prejuízo do produtor, a simbiose desenvolveu o inseticida microbiológico Fly Control. Com isolado próprio e formulação de dispersão em óleo, o Fly Control entrega maior virulência e rápida infectividade com um período prolongado de proteção. Sua ação inicia-se por contato com a praga, seguindo pelo processo de penetração e colonização dos órgãos internos, resultando em paralisação dos movimentos e, posteriormente, morte da praga. Quer saber mais sobre o manejo com o Fly Control? Consulte nossos especialistas. Legenda Adriana Zanotto